Música Que bom com essa ladrona? Que churra! Ladrona, não para não, pega ela, ela tá roubando! Vai, sou ladrona, ladrona! Corre, pega ela, vai mãe! Vai, segurança, pega ela! Vai, 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 vai! Pega ela, pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Olha os moleques, eles estão aqui mesmo!